E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. E como de costume, vou trazer mais um vídeo aí de review, barra unboxing, barra instalação, barra teste, barra tudo aí que vocês tiverem dúvida sobre esse produtinho aqui, que como vocês já podem estar acompanhando aí na descrição do vídeo, né, pelo título, que são aqueles captadores que você compra no AliExpress. E esse daqui, em especial, é da marca Fleor, acho que é alguma coisa assim que se diz. Eu não vi nenhum vídeo ainda no YouTube falando sobre esses tipos de captadores, então eu resolvi comprar aqui para estar mostrando para vocês em primeira mão se esses tipos de captadores prestam ou não prestam para você colocar aí na sua guitarra ou no seu projeto, seja lá o que você quer fazer com eles, tá? Vou estar fazendo um unboxing aqui agora, chegou para mim nos Correios, veio de Hong Kong, demorou 14 dias para chegar e aí fica uma incógnita, né? Encomendas da Suécia, quando aparece lá Prime Importação, eu uso o rastreamento black para ver onde é que vai as minhas encomendas. Aparece lá Prime Importação, quando é da Suécia, é que costuma chegar com 13, 14 dias, né? Eu uso o método AliExpress Standard Shipping para estar fazendo a compra das minhas encomendas. Quando é de Hong Kong, é 25 dias por aí para chegar, de 20 a 25. Só que agora eu venho de Hong Kong e venho com 14 dias, então fica aí. Não sei o que foi que aconteceu, mas que bom que chegou mais rápido, né? Olha só, vem aqui nessa embalagemzinha, vocês podem notar que não tem muita frescura, né? Para estar mandando os captadores, é simplesmente eles mesmos. E é isso aí, sem muita enrolação, vamos lá fazer o unboxing certinho. Vamos ver como é que vem a encomenda aqui. Deixa eu ver, plástico bolha, isso é muito bom. Ah, olha só como que vem, olha. Esse daqui que é o pacotinho, olha. Fleur, olha que legal. Eu pensei que eles só jogavam os negócios aqui em dentro e que se lasque. Mas olha só como que vem aí, olha. Um mistério já resolvido, né? Eles colocam tipo num papel alumínio para deixar bacaninha, guardado. Esse daqui está com cara de ser um mini rambanque, eu vou abrir ele primeiro. Esse daqui é da posição do braço, você destrava aqui mesmo, puxa ele. Ah, aqui já vem com os parafusinhos para você fazer a instalação, olha só. Está aqui o pacotinho, vamos abrir. Nossa, que legal cara, agora eu fiquei animado. Parece ser de boa qualidade, viu gente? Já olhando assim é bem organizadinho. Nossa, abri no papel alumínio. Olha só que belezinha. Comprei preto mesmo, todos presos, tá? Olha só como é que é. Que bacana cara, que bacana. Dando detalhe para a ligação atrás, olha só. Bacana mesmo. Deixa eu ver o tamanho do fio. O fio até bem comprido, olha só. Dá mais ou menos uns 30, 30 e poucos centímetros de fio. E é isso aí. Fiquei feliz agora com o mini rambanque, posição do braço. Esse daqui é o single da posição do meio. Vamos ver como é que eles vêm. Ah, captadores cerâmicos, tá? Eu vi a opção de Alnico lá, mas o Alnico estava mais caro. Esse kit todo eu paguei R$127,00. Beleza? E estava sem juros, com frete grátis, então eu preferi ir nele mesmo. Também porque eu gosto do timbre dos captadores de cerâmico. Olha aí, ó. E, olha só, vem com um plastiquinho aqui em cima da capinha do captador, não é? O que é para não ter risco nenhum em cima. Deixa eu só ver aqui porque eu estou mostrando fora da câmera. Olha só. Bacana pra caramba. Deixa eu ver como é que é os polos aqui em cima. Olha aí. É daqueles que tem aqueles polos de prensa, não é? Um pouquinho errado. Agora escureceu do nada. Deixa eu aumentar aqui o brilho pra vocês. Aí, ó. Pronto. Certinho. Vamos ver o tamanho do fio. Grande também. Mais ou menos uns 30, 33, 35 centímetros. Beleza. Vamos deixar aqui. E agora a cerejinha do bolo, que é o Rambunker da Ponte. Todas no pacotinho, muito bem embaladinho. Ué, aquele dali não veio com... Ah, veio sim. Eu que estou dando molho aqui, ó. E eu estava me perguntando se ele veio com os parafusos pra estar fazendo a instalação, né? Aí, ó. Olha só. Vem com o parafusinho aqui. Beleza. E agora o Rambunker. Deixa eu ver aqui se o outro já vem com o parafusinho também. Ah, vem sim. Está aqui, ó. Os parafusinhos do Rambunker. Deixar aqui também. E... Deixa eu tentar abrir aqui. Olha, gente. Eu gostei bastante, viu? Já estou ficando bem animado em questão disso aqui. Porque parece que os captadores são pesados. Olha. Não é coisa mal feita. Deixa eu ver aqui. Olha, rapaz. Que bonito. Até. Bem simples atrás. Vamos lá. Vamos abrir. E assim com o captador da ponte. Cara, que dinheiro mais bem gasto, viu? Agora, tomara, tomara que o som seja bom. Olha só como é que ele é. Eu vou, pela primeira vez, tirar o plastiquinho aqui pra vocês verem, ó. Aí, ó. Olha só. Captador novinho. Acabei de tirar do plástico. Naquele modelo de chave Allen aqui em dentro, que eu acho muito legal. E é isso aí. Olha só. Ficou bacana pra caramba. E aqui, ó. Aqui o esquema de ligação deles também vem no próprio site também. E essa capinha aqui de trás, ela é bem grossa, ó. Ela se assemelha muito àquelas capas dos próprios malagoles mesmo. Que vem com uma... Com um ferrinho aqui bem grosso, né? Uma chapa bem grossa aqui atrás. Bacana, cara. Gostei, viu? Aí, agora eu vou colocar ali na guitarra pra estar fazendo o teste. Olha só. 127 reais os três. Eu acho que é um preço muito bom pra se pagar, né? Agora tem que ver a questão do som, mas creio que seja bom. E é assim que fica... Vai ficar o esquema, ó. É isso aí, ó. Ficou bom pra caramba. Gostei. Dando detalhes aqui. Deixa eu já tirar o plástico do single de uma vez, então. Vamos tirar o plástico do single. Ah, maravilha. Olha só. Da hora, cara. Gostei demais. Agora eu vou colocar na guitarra. Separei uma guitarrinha aqui. Que é essencial pra fazer esse tipo de testes. Com esse tipo de captação. Vou mostrar pra vocês que já é uma velha conhecida do canal. Mas ela tá um tiquinho diferente. Vou pegar ali e eu já mostro pra vocês. E essa aqui é a dama da vez. Olha só. Ibanez X 240. Com uma pinturinha nova que eu gostaria de já estar mostrando aqui pra vocês. Olha só. Pintei ela de branco de novo. Tava pintado com... Aquela tinta que é de... Uma tinta com pó de grafite, não é? Aquilo dali se tratava de um experimento. E olha só como que tá agora. Que roupinha nova a nossa guitarra. E agora vai receber um jogo de captadores novinho aí também. E eu escolhi a Ibanez mais uma vez. Primeiro porque é uma das únicas que eu tenho nesse modelo, não é? Já pra ser mais sincero. E segundo porque Ibanez é que combina com qualquer um estilo de captação. É uma das poucas guitarras que combina com qualquer um tipo de captação. Sendo uma super extrata e tal, que no caso... E assim é que ficou o resultado aqui da guitarra depois de colocar os captadores. Cara, vou falar pra vocês com toda sinceridade que esses daqui foram um dos melhores captadores. E o que mais se encaixou aqui perfeitamente nessa guitarra, tá? Eu já tive diversos captadores aqui. Então eu tô com uma grande impressão deles aqui até o momento, viu? Me impressionou. Tanto pelo preço, quanto pela qualidade da construção. Dando mais detalhes aqui pra vocês. Ficou certinho. Não ficou um captador torto aqui, tendo que refazer os buracos aqui debaixo da madeira. Ficou certinho. Não teve dificuldade pra descer aqui, porque às vezes quando o captador é muito barato, essa forma deles aqui pode ser maior. Aí acaba que ficou ruim pra você colocar aqui. Tanto que você às vezes tem que refazer a cavidade. Só que aqui encaixou tudo perfeitamente. E principalmente o handbunker aqui, cara, ficou retinho. Não tem nada aqui de defeito. Nada. Ele ficou aqui certinho. Não ficou meio torto pra cá e nem pra lá. Ficou exatamente do jeito que tem que ficar. Beleza? Só dando mais aqui alguns detalhes sobre esses captadores. Eu abri no site deles aqui agora. E pelo que eu posso estar vendo, ó. Aqui na posição do braço, a resistência dele é de 8 a 9K. E ele tem 4 fios, né. Eu não mostrei ainda, mas depois eu vou mostrar pra vocês. Já no caso aqui da posição do meio, ele tem de 5 a 6K. É um ganho mais ou menos que moderado aí. É igual o Malagoli mesmo que eu tinha. Esse daqui. Só que eu pouco uso. A realidade é essa. E aqui o handbunker, o ganho dele é de 13 a 14K. Então você pode reparar que esses captadores aqui, eles têm um ganho bem acentuado, né. Que era o que eu precisava aqui mesmo pra estar concluindo o meu projeto. Aí você pode me perguntar, ah, por que você vendeu os Malagolis? Por que você tirou os Malagolis daqui? Na realidade é porque eu já tinha o projeto de repintar essa guitarra. Eu não achei que os Malagolis fossem combinar, né, com o estilo da guitarra. E também porque eu preciso de uma guitarra com um som um pouco mais pesado, né. E esses captadores aqui me proporcionam isso. Diferente dos da Malagoli que eram bem limpinhos. Não são excelentes captadores, mas não era o que eu queria ainda, entende? É mais questão de gosto mesmo. Então eu vou estar fazendo a correria aqui pra comprar a parte elétrica deles, não é? E tá colocando tudo aqui certinho. Mas como que o captador veio bem embaladinho aqui no alumínio, veio com os pacotinhos tudo certinho aqui, o outro alumínio aqui, veio tudo separadinho nessas embaladinhas. Não é uma caixinha toda cheia de frescura, mas já serve pra proteger melhor os captadores, não é? Eles tiveram um carinho a mais. Eu vou falar pra vocês que tá compensando cada centavo que eu comprei esse daqui, tá? Agora eu tô bem ansioso pra mim ver isso aqui tudo ligado. Mas primeiro, eu não vou usar kit de potenciômetros velho que eu tenho aqui já guardado. Até tenho, mas não vou usar. Vou colocar tudo do bom e do melhor. Capacitou a óleo, tudo bonitinho. A melhor elétrica possível pra gente ver verdadeiramente o som desses captadores. E eu vou testar na minha interface de áudio pequenininha da Berg, a UMC22, que eu já fiz review aqui no canal também. E vou testar com o Reaper. E também vou colocar os efeitos do Guitar Rig 5, que é o que o pessoal costuma usar, não é? Pra tá fazendo os efeitos da guitarra. Eu poderia usar o Amplitube primeiro, mas eu vou usar o Guitar Rig mesmo, que é mais fácil de todo mundo ter aí pra baixar. Até mesmo se for do pirata. E também vou testar com aquele pedazinho meu, o Soloist Distortion da Artec. Pra mim saber qual que é o som dele no cru mesmo. E no mais é isso mesmo, tá? Então esse vídeo vai ser por partes, mas agora eu vou fazer a correria dos outros. Já já eu já volto aí. Pois bem, é assim que ficou a parte elétrica aí, ó. Depois de feita, eu tô tentando implementar esse jeito aqui de fazer a parte elétrica por esses tipos de encaixe aqui, pra ficar mais fácil pra mim fazer todos os testes aí que precisa. Tudo blindado, tanto na parte dos captadores, quanto aqui na parte elétrica da guitarra. E vamos seguir aí com os testes. Então vamos lá aí tomar uns copyrights aí no YouTube, né? Toda vez que eu toco alguma coisa aqui, meu vídeo é desmonetizado. Então por favor, gente, já deixa seu like aí, porque provavelmente eu já não vou ganhar nada com esse vídeo aqui. Mas como que eu vou fazer vídeo de captadores de guitarra e tudo mais sem tocar nenhuma música conhecida, né? Então, primeiro eu vou testar na distorção, depois eu vou testar no LIM. Eu tô ligando direto na linha, na entrada azul do computador, sabe? Aquela entrada de linha com cabo P2 e P10. Eu tô usando aqui a interface do Reaper, como vocês podem ver ali, já tá gravando, com o Guitar Rig 5. Eu tô ligando aqui. Eu tô ligando aqui. Eu tô ligando aqui. E então, no final das contas, vale ou não vale a pena investir nesses tipos de captadores aqui? Na minha opinião, pra mim, foi uma das melhores aquisições que eu já comprei aí até hoje na história do canal. Foi a mais barata e a que mais compensou. Eu não tô incentivando ninguém a ficar comprando nesses tipos de captadores, sabe? Porque tem muita gente que fala, que ficou falando lá dos IMD, que eu tinha trago da China e tal. Assim, gente, compra quem quer. Eu não mando na vida de ninguém, não. Eu só tô trazendo aqui por mais puro entretenimento mesmo e mais conteúdo aí pro meu canal, porque várias pessoas sendem essa dúvida, tá? Mas aí, se você achar isso certo e tal, porque também não é nenhuma marca famosa, né? Não é cópia de nenhuma marca. Você compra e eu tô bem satisfeita que eu vou deixar esses captadores mesmo. Não pretendo mais trocar dessa guitarra, tá? Mas é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí no campo dos comentários, que eu tô sempre respondendo todo mundo. E quanto der, eu vou estar respondendo todo mundo, tá? E se tiver alguma coisa também a acrescentar, é só deixar aí na aba da comunidade, que eu sempre posto alguma coisinha lá. E é isso aí, beleza? Muito obrigado mesmo. Deixa seu like, se inscreve e é nóis. Obrigadão mesmo e até a próxima. Obrigado. Obrigado.